E faleceu hoje, aos 89 anos de idade, Dom Geraldo Magela, arcebispo emérito de Salvador. Dom Geraldo Magela nasceu em 1933, em Juiz de Fora, Minas Gerais. 24 anos depois, foi ordenado padre, fez doutorado em teologia em Roma e em 1978 foi nomeado bispo de Toledo, no Paraná. Em seguida, foi ordenado arcebispo de Londrina. Neste mesmo período, junto com Zilda Arnes, fundou a Pastoral da Criança. O projeto se espalhou pela América Latina, Caribe, África e Ásia. Dom Geraldo ficou em Londrina por oito anos e meio, quando foi chamado para trabalhar no Vaticano, ao lado do Papa João Paulo II. Ao retornar, recebeu o título de arcebispo da Arqueodiocese de Salvador, na Bahia, e o título de cardeal. Participou de dois conclaves e chegou a ser cogitado para assumir o pontificado. De 2003 a 2007, presidiu a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Em 2011, abriu mão do cargo e voltou para Londrina. Dom Geraldo teve a saúde agravada em dezembro do ano passado, depois de um acidente vascular cerebral. O sepultamento será na segunda-feira, na cripta da Catedral Metropolitana de Londrina, ao lado de outros arcebispos.